Agora, Pedro Bonenberg, faltando aí quatro dias para as eleições, uma nova pesquisa da Genial Quest faz projeção de vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, neste segundo turno. Enquanto Lula aparece com 48% das intenções de voto, Jair Bolsonaro do PL está com 42%. Que mais trouxe essa pesquisa, Pedro? Pois é, Elias, é um cenário de estabilidade, viu? O Lula cresceu apenas um ponto percentual em relação ao último levantamento da Quest, enquanto Bolsonaro permaneceu no mesmo percentual que ele havia sido colocado na última pesquisa divulgada pelo Instituto. Olha, Elias, talvez um dos grandes destaques dessa pesquisa sejam as respostas qualitativas que essa pesquisa obteve. O que a gente quer dizer com isso? São questões mais profundas que foram feitas pela pesquisa e que outros levantamentos não possuem resposta ainda. Um desses pontos que me chamou bastante atenção nesse levantamento, Elias, é em relação a um voto que chama like ele voters, ou seja, aqueles eleitores que apoiam determinado candidato e essa pesquisa, dentro de um método científico desenvolvido pelo Instituto Quest, consegue mensurar como é que seria o resultado da eleição dependendo da abstenção do voto, ou seja, daquele eleitor que não vai votar no próximo domingo, que apesar de ter um candidato definido, de mostrar sua intenção de voto, possivelmente não votará no próximo domingo. Isso foi feito de uma forma bastante interessante pela Quest, um levantamento com esse método que eles desenvolveram, e aí traz o seguinte retrato, olha, Elias, vou até pegar os dados certinhos aqui para a gente trazer para o nosso espectador. São 52,1% de votos para o candidato Lula do PT contra 47,9% de Jair Bolsonaro do PL, ou seja, empate técnico dentro da margem de erro. O que essa pesquisa, mostrando então a possibilidade de abstenção, está indicando, é que uma abstenção, uma possível abstenção no segundo turno, pode prejudicar principalmente o candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Essa pesquisa aponta que o eleitor de Lula tende a não conseguir votar por algum motivo, a não ir votar nesse segundo turno, e isso pode deixar a eleição ainda mais acirrada. Reforço, Lula permanece à frente ainda assim, conforme o levantamento, mas há um empate técnico dentro da margem de erro, que pode ser bastante importante nesse segundo turno. A gente vem mostrando nessas últimas eleições como é que a abstenção vem crescendo, por vários motivos. Um deles também é a descrença no sistema político, e é algo que pode ser prejudicial, pelo menos segundo essa pesquisa, para a campanha de Lula. De forma geral, os votos válidos computados pela Quest colocam Lula com uma vantagem, 53% contra 47% de Jair Bolsonaro. Algumas mudanças que nós tivemos também conforme esse levantamento, Elias. Olha, a pesquisa da Quest mostrou que ficou dentro da margem de erro avaliação do governo, 35% avaliaram como ótimo, 23% como regular e 40% como ruim ou péssimo. A rejeição de Bolsonaro cresceu 3 pontos percentuais, chegou agora a 49% contra 43% do candidato petista. Essa pesquisa, Elias, trouxe mais dados qualitativos, mostrou então vários cenários, inclusive o cenário de uma possível abstenção, o que é bastante relevante e pode sim definir as eleições. A gente reforça que pesquisa é retrato, é intenção de voto, e o que define a eleição mesmo é o voto depositado na urna. E isso só daqui a quatro dias, no dia, aliás, melhor dizendo, dia 30 de outubro, no próximo domingo, e é o que a gente vai saber. Essa pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 120 cidades, em cinco regiões do país, entre os dias 23 e 25 de outubro, e tem nível de confiança de 95%. Está registrada no Tribunal Eleitoral com o código BR00470-22. Elias, eu volto com você. Excelente, Pedro. E claro, lembrando a você que nos acompanha, que o processo democrático é importante. Então, participe desse processo, afinal de contas, se você não escolhe, quem é que pode te representar? Se você é para presidente ou governador, se você mora em algum estado, que a TV Diversa atinge e vá ter segundo turno para governador, escolha o seu representante. Se você não escolher, alguém sempre vai escolher por você. Pedro, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.